Olá, nobres amigos e iluminados leitores do blog do Gilson Eletricista. Aqui estou nessa residência porque o micro-ondas parou de funcionar. Só ao mexer na tomada, estava praticamente solto. Mas, independente disto, este outro ponto, este outro, e o outro do outro lado, ficaram muito fracos. Este circuito vem dar aqui, no ponto do ventilador de teto, e vai até o teto. Aqui temos ainda fios de pano, revestidos com capa de pano. Fiz aqui uma boa revisão, ele meia o zinabe, vou limpar este ventilador, tudo vai voltar a funcionar, e vou surpreender o cliente com a qualidade dos meus serviços e com o preço que vou cobrar. Misericórdia tem um dia iluminado.